Dona Adalva me conta, gosta de abdominal? Eu gosto, gosto muito. E tem que ser pesado. Pesado. Pelo menos dois exercícios por aula de abdômen ela faz. E os pesos, leves? Chegar aqui pra ficar um pouquinho a coisa, não tá muito leve, tá muito leve. Então aumenta. Ela fica às vezes preocupada, eu falo, não, eu dou conta, eu dou conta. Gostando ou não tem dia que o exercício vem depois. Entre um aparelho e outro rola ali um social na academia que é importante, viu? E vira até um incentivo a ir naquele dia de preguiça. Mas aí você tá assistindo e pensando que não anda saindo nem aquela meia hora de caminhada perto de casa. Não acredito. Foca na disposição da Dona Iracy, 74 anos. Malha desde os 35. E hoje faz até mais do que conseguia fazer antigamente. Vem pra cá todo dia? Todo dia. Meu café da manhã é aqui. Fica quanto tempo aqui? Ah, eu chego às sete e meia, saio às dez. Então quer dizer que pode tudo, não tem contraindicação de exercício pro idoso? O idoso não tem contraindicação nenhuma de exercício. Agora, se ele tiver alguma patologia, alguma limitação diagnosticada, a gente evita alguns exercícios. Mas de forma geral, o idoso não tem limitação e nem contraindicação de exercício nenhum. E vê-los assim nos aparelhos é cena cada vez mais comum. Nos últimos dez anos, o número de pessoas com mais de 60 anos frequentando academias subiu de 5% para 30%. Mesmo assim, o doutor Murilo diz que tem recebido muitos idosos no consultório com problemas no quadril por falta de exercício. Então é regra, desde que passe pelo médico antes, o idoso precisa treinar. O idoso que faz uma caminhada de só 30 minutos por dia, é um idoso que está cuidando da parte cardiovascular. Está cuidando do pulmão, está cuidando do coração, não necessariamente da maneira mais adequada. Para poder complementar a atividade física do idoso, ele precisa também fazer um exercício para fortalecimento da musculatura. Exercício de academia, a musculação, para que isso aumente a força dos músculos, aumente a força dos ossos, diminua a chance de quedas e também facilite com que ele tenha mais disposição para poder fazer as atividades no dia a dia. Bora começar se você ainda está enrolando. O professor tranquiliza quem tem medo. Exercícios com peso são fundamentais depois dos 60. E pode escolher entre os livres, esses aí fora dos aparelhos e os convencionais. A partir dos 60 anos, a tendência é piorar a postura, é curvar. Então, assim, membro superior é importantíssimo trabalhar a postura, correção e fortalecimento de coluna. Da cervical até lombar. O que não falta nessa academia é quem ensine. E você vê o exercício acontecendo, não imagina quem é a dona desses pezinhos que se movimentam três vezes por semana, religiosamente. Dona Ruth, 98 anos, está aqui na academia com muito mais disposição do que muita gente por aí. Eu faço isso para mim, para eu não ficar uma velha... E ela treina três vezes na semana, segunda, quarta e sexta. E na terça e na quinta ela faz caminhada. Com o pessoal lá na casa dela e tudo mais. E vive bem. Sem tomar remédio, né, dona Ruth? Tem muita disposição. Disposição, não toma remédio e adora vir para a academia. A gente vê em feriado, o que ia acontecer ia estar vindo para a academia.